Música Nós viemos aqui pegar o ferry Que é um barquinho para ir para as ilhas de Toronto Que aparentemente tem coisas para fazer no verão Mas já está frio Mas aí a gente está indo de qualquer jeito Porque para ter a vista bonita da cidade Música 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 Vem para a galera do WhatsApp Não dá para ver nada mesmo, vou falar o que? Não vem, porque só ficou horrível com o flash Música Música Hoje estamos na nossa última atração do City Path Estamos no Ontario Science Center Que eu odeio falar isso sempre Sempre aqui Não sei porque eles falam isso em inglês, é exótico E aqui você pode vir aqui ou no zoológico Você tem que escolher Aí todos os dois são muito longe Então a gente escolheu o menos longe que era esse E demorou três A gente tem que pegar três transportes para chegar aqui Mas está legalzinho Assim, foi três transportes, mas não demorou tanto Música Encontramos uma fonte de Alice Uma fonte de Alice Alice, para quem não sabe, é cachorro No meu vocabulário da Sara Meu Deus Tem vários tipos de cachorro Ah, tem um gato Oi, cara Muito bom Dentro são só punks O povo gosta de punks O povo gosta de milho Isso é muito bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto